Vamos bater uma aposta? Vamos fazer um desafio? Vamos dar banho no cachorro gigante em uma horinha? Mas tem que ser assim, deitado. Ajuda aí, minha filha. Levanta-te, senhorita. Aê, minha senhora, tô pagando. Esfrega aí. E a coluna fica como, senhorita? Tem que lavar tudo. Por cima, por baixo, do lado, do outro. Banho moldado em cachorro, ele sai mais fedido do que entro. Então, por favor, eu peço um pouco de colaboração. Tua dona já te dedurou que a senhorita gosta de uma poça de lama, então sabe como é que é, né? Eu já vou te adiantar as realidades da vida. Pode até ser que a sabedoria milenar diz que a lama é atrativa e natural para cães levados. Só que cão com lama não entra em casa, muito menos dorme na cama. Ah, e tem outra também no Arruma Casamento, viu? Ô, louquinho, meu! Mas se o sonho da vida da senhora for a bela recatada solteira do quintal, é só continuar a sua rotina normalmente. Com tanta beleza, eu acho meio difícil, porque olha essa cachorra. Como pode ser tão bonita assim? Então, o dono dessa lindona nos mandou uma dúvida pelo WhatsApp, só que a gente não consegue responder. Vê se vocês conseguem nos ajudar aqui nos comentários. Oi, eu tenho uma dúvida aí, se puderem me responder. Por acaso vocês sabem? Eu não sei, na verdade, sabe me dizer? Bom dia.